Bom, primeiro, esse é um momento assim de muita alegria, de muita emoção, porque a história do Brasil, a história das lutas dos povos no mundo, se escreve com a presença, com a participação, com a militância generosa dos comunistas. E o PCdoB em todos os eventos de luta contra as guerras, de solidariedade aos povos oprimidos, luta por liberdades, luta anti-imperialista e pela paz, o Partido Comunista do Brasil sempre esteve nas primeiras fileiras, clamando por liberdade, justiça, soberania e paz. E hoje é um dia de festa para nós.